O acidente aconteceu na manhã do sábado, dia 27, na paralela da BR-63 do município de Peixoto de Zevedo. Pelas informações, o condutor de uma motocicleta de cor preta foi o pivô desse acidente. Segundo informações, fez uma ultrapassagem de forma irregular, quando o condutor do veículo Gol tentou desviar da motocicleta e acabou colidindo com o Porsche. Sim, no caso dos condutores, esse acidente que a gente viu, pelo que consta, o condutor do veículo foi desviar de uma motocicleta e acabou ocasionando um acidente. Então, mesmo estando na preferencial ou não, é bom que os condutores estejam em baixa velocidade e prestem atenção antes de entrar na via. E para gravar ainda mais o acidente, o transformador do Porsche caiu sobre o veículo, como você vê nas imagens. O condutor, Luiz Henrique Bosch, ele acabou ficando preso às ferragens. E ao chegar ao local mencionado, a polícia constatou que ele estaria com a fratura no fêmur de uma das pernas. Ele foi encaminhado até o hospital municipal de Peixoto de Zevedo. Segundo informações, ele é morador da rua 17, do bairro União, no município de Matupá. E seria um odontólogo aqui no município de Peixoto de Zevedo. A pessoa que presta o socorro, ela tem que levar até o hospital ou comunicar à autoridade do fato ocorrido. Dos males, o menor, ele saiu com vida, graças a Deus. Ficando somente danos materiais no veículo, já que a vida do condutor foi preservada. Agora a polícia continua investigando para saber quem é o condutor da motocicleta de cor preta, que se envolveu nesse acidente. Quem tiver qualquer informação sobre o condutor dessa motocicleta, deve comunicar o fato à polícia. Correto. Liga 190-197.